Está dentro da área, ajeitou para o Fábio Baiano, de frente para o gol, bateu o rasteiro, sobrou para o Tadeu, para o Renato, na cara do Rarney, bateu para o gol! Gol! Do Juventude! Tadeu! Camisa 9! Teve espaço o time gaúcho, Fábio Baiano pegou mal, mas Tadeu em condição legal pegou a sua. Sobra, ele e o Renato ainda que se atrapalharam, mas o Tadeu conseguiu o toque e chutou forte sem defesa para a Rarney. O Juventude está ampliando no Alfredo Jacone, 2 Juventude, 0 para o Goiás. É a segunda bola que cai no pé do Tadeu em condição de chute. A anterior ele bateu para fora, centralizado. Nessa ele recebe um passe, que na verdade era um chute do Fábio Baiano que não foi bom, e de novo em condição de bater a gol, faz o que faz um centroavante. Está levando cartão amarelo porque tirou a camisa, aquele negócio todo, mas o Juventude faz um gol que tranquiliza a sua situação, já que o Juventude estava tomando uma pressão do Goiás, sem ataque, sem conclusões do Goiás, mas ainda assim uma pressão.